Salve, comunidade de boas! Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre JavaScript e especificamente dois rolês. Valores vazios e, além disso, conversões automáticas dentro do JavaScript. Como a gente falou um pouco mais atrás, tipos a gente tem vários, mas são tipos um pouco dinâmicos, eles são atribuídos de forma dinâmica para a gente. A gente tem strings, a gente tem números, booleanos e por aí vai. Quando a gente faz operações matemáticas entre números e strings, o que acontece? Como há conversão? E se eu faço com valores, que eu acabei de falar, valores vazios, que são dois, que é o NuUndefined, o que acontece? Então é isso que eu quero te passar de conhecimento agora, beleza? Então partiu para trocar essa ideia agora mesmo, vamos lá. Então aqui, dentro do navegador, botão direito, inspecionar elemento, vou na aba de console e primeiro vamos falar sobre os valores vazios. De forma bem direta, são dois, é o Undefined, que a gente tem, e o NULL. Então esses são os dois valores que você tem que se preocupar e que são os valores vazios que a gente tem dentro do JavaScript. Por que eles são chamados de valores vazios? É quando a gente utiliza eles para quando a gente não tem nenhuma definição. E talvez isso fique um pouco confuso, porque você fala, lógico que tem definição, eu tenho 5, eu sei que isso aqui é um number. O que você está falando? Não faz nenhum sentido. Quando a gente for falar sobre variáveis, isso vai fazer mais sentido. Por enquanto, entenda que valores vazios são valores que a gente não atribuiu a alguma coisa e isso ficou como nulo ou undefined. Não se preocupe em entender mais a fundo do que isso. Top, confia em mim que a gente vai pegando o rolê e confia também no livro Locuent JavaScript, que é a nossa base. Então esse é o rolê, temos esses dois valores vazios. Por que eu entrei nos valores vazios? Para explicar a conversão automática. Se a gente faz uma operação básica, tipo 6 vezes 2, quase sempre dá 12. E aí a operação ali, a resposta está ali feliz. E se eu faço 6 vezes 0? Quase sempre, aí números multiplicados por 0, dá 0. Então é bem tranquilo. E aí vem uma operação meio bizarra. E se por acaso eu cair nessa situação, 6 vezes nulo, vezes um dos valores vazios. A operação não dá um not a number, que seria, tipo, isso não é um número. Uma das definições não é um número, que é o nu. Só que é feita uma conversão automática que converte o nu para 0. Então quer dizer que de repente nu é igual a 0? Vamos fazer uma comparação. Então nu, nu é igual a 0? Isso retorna como falso. Então repara, não é igual a 0. De fato não é. A gente não tem essa expressão. Mas na conversão automática, quando a gente está fazendo operações matemáticas, é feita uma conversão do lado do JavaScript. O JavaScript cuida disso para a gente. A gente tem essa conversão do nu para 0. Beleza? Então isso não é imprevisível. É previsível dentro do JavaScript. Eu quero que você entenda o seguinte. JavaScript não é uma linguagem como C, não é uma linguagem como Java, se você vende essas linguagens. Para você pode estar dando um susto nisso. Mas para quem está desenvolvendo a primeira vez, isso não dá um susto, porque é o que eu estou te falando. Não é bizarro. É assim que acontece. É assim que a linguagem funciona. Cada linguagem tem seu jeito de funcionar, os seus porquês de funcionar e tudo mais. Eu não vou entrar nos porquês, que nu é igual a 0, porque eu vou entrar de como funciona o JavaScript por baixo dos panos. Eu acho que não tem necessidade. Por enquanto, só acredita e segue sua vida feliz. Beleza? O que mais que a gente tem de estranheza aqui? Por exemplo, quando a gente faz uma conversão de string. Então eu quero o número 6, mas não é um número, é uma string, vezes um número mesmo, o número 2, como a gente já havia feito. Já é feita a conversão automática. Então nós temos uma string, que é a string 6 mesmo, e a gente consegue converter, nesse caso, para um número, o JavaScript consegue, de forma automática, e essa conversão conseguimos realizar a operação em matemática de multiplicação. A parte boa é que funciona. Mas e se eu tivesse 6 escrito tipo 6 em inglês? Ou o 5, 5? Beleza? O que acontece se eu multiplicar 5, por exemplo? Que é um número em inglês. Estou colocando até um número em inglês que é mais próximo da realidade da linguagem, que a linguagem é toda escrita em inglês. Talvez ele converta. E aí que é a parte que não, ele não converte. Beleza? O JavaScript não consegue converter, a linguagem não consegue fazer isso, ela simplesmente faz o quê? Retorna um not a number. Você fez uma operação matemática, que essa operação não é possível, porque não tem um número, não foi definido como número, não consigo fazer essa conversão. Beleza? Então é isso que o JavaScript fala para a gente. Top? Então essas são as operações. A mesma coisa acontece com subtração, com divisão. Então se você tem uma divisão, tudo bem? Se você tem uma divisão entre números, então 6, por exemplo, 6 dividido por 2, faz a conversão automática. Está tudo certo. Mais uma novidade, assim, né? Mais uma coisa estranha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Mais uma coisa que é muito estranha para a gente é o seguinte. O NULL, teoricamente, aí, ele é diferente, né? Ele não é igual a zero. O Undefined, vamos aqui. O Undefined, ele também não é igual a zero. Beleza? Essas operações são sobreprevisíveis, né? E o que acontece se a gente compara NULL com Undefined? Undefined, o que vai acontecer aqui? Undefined. Repara que dá true. Essa comparação aí é um pouco bizarra. Você fala, peraí, mas NULL não é igual a Undefined. Lembra que os dois são valores vazios, são utilizados para valores vazios, por isso que a gente trata como igual. Dentro do JavaScript, para eles, eles são iguais quando não comparados os tipos. Essa é a parte interessante. Então, quando você compara com dois iguais, que a gente não viu ainda os três iguais, não quero que você se preocupe com isso por enquanto, a gente tem aí o NULL igual ao Undefined. Então, essa conversão é feita também de forma automática com que os dois sejam os mesmos valores. Mas repara, porque os dois são os valores vazios. Se você tiver como entendimento que tanto NULL quanto Undefined são valores vazios, você tem, de fato, o resultado esperado mentalmente. Então, eu quero que você guarde assim na sua cabeça, beleza? Que aí fica mais fácil. Pelo menos assim que eu faço e me ajuda bastante no dia a dia. Top? Então, essas são as conversões, esses são os valores Undefined. Esse vídeo não é tão longo, mas ele é muito importante. Então, realize outras operações. Tipo, o que acontece se eu seguir aqui 6 menos 4? Menos 3, né? Menos 4, então, menos 3. Dá 3 ali de boa. E se eu colocar uma string assim, ó, 3 negativo a string, menos 6. Consegue fazer a conversão automática. Você vai ter uma surpresa se você fizer esse tipo de operação. 6 mais a string. Aí você não tem a operação de soma. Você tem a operação de concatenação. É feito a concatenação dos números. É juntado a string 6, perdão, o número 6 com a string 2. Quando você tem uma string em qualquer valor, do lado esquerdo, do lado direito e do mais, é feito a concatenação e não a operação matemática. Por que é importante você entender essas conversões? Você tem que ter muito claro que as conversões talvez não aconteçam da forma que você está esperando quando você está tratando números e string. Por que é importante isso, né? Por que é muito importante? Para você não cair em bugs de lógica. Isso vai ser comportamento lógico, beleza? Se você não entende como a linguagem funciona, você vai acabar caindo nos acidentes sem querer e guardando valores bizarros. Imagina que você está fazendo uma operação matemática, que é uma soma de dois números, beleza? Que esses números vão gerar um desconto. Era para gerar um desconto de R$8,00 e vai acabar gerando um desconto de R$62,00 se você cair nessa situação. Então tem que tomar bastante, bastante cuidado mesmo, beleza? Senão você vai ter uma operação aí indesejada que pode impactar no seu bolso. Então toma cuidado com as operações matemáticas, as conversões automáticas dentro do JavaScript. E lembra dos valores vazios. Isso é muito importante. Top? Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, como funciona a conversão automática dentro do JavaScript. Ela não é fácil de prever. Você vai ter que testar. Eu não recomendo que você decore. No livro tem alguns exemplos do Eloquente JavaScript. É bem bacana mesmo. Mas não decore, beleza? Não se apegue em decorar. Se apegue em entender. O que significa entender? Lembrar que tem essa situação não muito previsível. E quando você estiver caindo em um problema no seu código, estiver realizando algum teste e tudo mais, você saber o que está acontecendo. Você não precisa decorar mesmo. Chegar numa entrevista e a pessoa não vai te perguntar isso que acontece se eu multiplicar um número para outro número, que é uma string. Aí você fala assim, eu acho que acontece isso, mas normalmente nessa situação, você pode responder exatamente isso. É o que eu responderia. Quando você tem uma conversão dentro do JavaScript, não é tão fácil prever. Então eu não tento lembrar tanto das regras, porque isso me desgasta bastante. Mas eu sei que isso gera vários problemas. Então eu tomo muito cuidado quando eu estou programando. Essa seria uma resposta que eu falo, caramba, ele sabe realmente, a pessoa sabe, ela sabe o que está acontecendo. Beleza? É uma dica para você. Top? Então se preocupa mais em como que a linguagem funciona e tudo mais do que as decorebas. Ah, não, se eu realizar essa operação, com essa operação, vai dar essa operação, com essa operação. É besteira. Você vai gastar uma energia gigantesca. Top? Meu ponto de vista. Ponto de vista pessoal. Coloque seu ponto de vista aí na descrição. É legal. Fala as operações que você de repente já caiu, o que já aconteceu na sua vida. Já aconteceu aí sem querer uma operação indesejada e causou algum bug. Mas é legal saber essa história aí. Top? Como sempre, debaixo do like aí está para você todas as informações, todas as minhas referências de estudo, inclusive a do livro, Alôquim de Javascript. Dá uma lida sempre importante. Top. A gente está acabando o primeiro capítulo aí. E é isso. Agradecido. Só agradece. Obrigado pela postura você ter se mantido até o final do vídeo. Valeu mesmo e até o próximo. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.